Na manhã de hoje o Princesa dos Solimões embarcou para Boa Vista. O time de Manacapuru estreia amanhã na Copa Verde. Na chegada dos jogadores ao aeroporto Eduardo Gomes, tranquilidade. O time enfrenta neste domingo o São Raimundo de Roraima. A gente vai ter um adversário que joga em casa, muito difícil de se bater lá dentro, mas a equipe está concentrada para que a gente venha fazer um bom jogo. E se Deus quiser conseguir o resultado positivo que é a vitória. O atacante Léo Paraíba, ex-nacional, é uma das apostas do Tubarão para sair de lá com a vitória. A expectativa é a melhor possível, a gente sabe da confusão que teve ano passado, eu estava do outro lado, mas agora eu sou do Princesa. Espero conquistar meu espaço aqui e dar muita alegria à torcida do Princesa. Segundo o técnico da equipe, o time já está definido para a partida. Trabalhamos nos ajustes finais dessa semana e tiramos algumas dúvidas que ainda tínhamos e agora é encarar essa viagem rumo a Roraima e chegando lá descansar o máximo possível para quem sabe amanhã a gente alcançar o objetivo que é a vitória e encaminhar bem a classificação. Além do Princesa, o Nacional também estreará na Copa Verde. O Leão da Vila viajou na madrugada de ontem. A equipe joga amanhã contra o Vilhena em Rondônia às 5 horas da tarde. E olha essa história, uma menina de 9 anos foi encontrada em um terreno abandonado na zona norte da capital. Na delegacia, ela contou à polícia que foi expulsa de casa pela mãe porque teria adotado um gato. Ainda em depoimento, disse que não comia dois dias. A garota contou que morava com a mãe mais duas crianças no União da Vitória, também na zona norte. A mãe dela ainda não foi localizada pela polícia e se for comprovada a versão da criança, pode responder pelo crime de abandono de incapaz. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente e a menina foi para um abrigo de recolhimento. E nos últimos meses, Manaus registrou um aumento no número de casos de incêndio em residências e também em estabelecimentos comerciais. Só neste início de ano já são 14 e a causa, na maioria das vezes, é acidente doméstico. E este vídeo, feito por moradores, mostra o momento em que o policial retira uma das crianças da casa. No local estavam um homem de 64 anos e duas crianças, uma de 6 e outra de 2 anos. A casa era de madeira e foi toda destruída pelo fogo. Nos últimos dois anos, foram registrados 387 incêndios. A maioria nas zonas norte e leste de Manaus. Geralmente, eles estão relacionados a acidentes domésticos. Foi o caso desta casa, no bairro Santa Etelvina, zona norte. As chamas teriam se iniciado na cozinha. Mas, segundo os moradores, foi um curto-circuito na fiação elétrica. Começou no quarto lá, meu cunhado viu que está aqui dentro com o filho dele. Aí pegou fogo em tudo. Veio o corpo de bombeira, apagou o fogo, tudinho. Este é apenas um dos casos. Só neste início de ano, já foram 14 registros. Para os bombeiros, fiações antigas, gatos e falta de manutenção em equipamentos são as principais causas. Tem também os casos de situação de celular, que permanece ligado, carregando perto de camas ou de estofados. Tem até a questão de panelas esquecidas no fogão. Então, são casos diversos que a grande maioria se resume ao cuidado no lar. Às vezes as pessoas esquecem alguma coisa que eles poderiam ter evitado. No mês passado, esta padaria pegou fogo depois que uma máquina de fazer salgado superaqueceu. O fogo atingiu uma altura de mais de 5 metros. O mecânico estava mexendo nesse equipamento e em seguida saiu uma fumaça preta e logo depois saiu uma tocha de fogo. E os nossos funcionários conseguiram debelar o fogo, apagar o fogo, mas não perceberam que o fogo tinha subido pela coifa e foi atingir o depósito que fica no quarto andar. A loja ficou fechada por 20 dias. Hoje, a faixa mostra que o susto foi superado, mas algumas máquinas ainda estão paradas. Por sorte, nos dois casos, ninguém ficou ferido. A melhor forma de evitar esse tipo de acidente é a prevenção, com cuidados básicos no dia a dia. Que as pessoas, ao saírem das suas residências, elas possam verificar quais aparelhos estão permanecendo ligados. Se o ar-condicionado está ligado, se o ferro de passar está ligado, se todos os aparelhos que poderiam ocasionar algum tipo de incêndio, ou poderiam aquecer com o carregamento, se eles estão conectados ou não. E a nossa recomendação é que eles sejam desligados. Veja a seguir, manhã de manifestação lá de Jawa Batista, zona centro-sul de Manaus. O motivo? O aumento dos combustíveis. E mais, Banda da Bica movimenta centro da capital com marchinhas e irreverência. Nós voltamos já. Música Música Legenda por Sônia Ruberti